Salve galera, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 E estamos aqui no servidor Black Hat pessoal Já deixa aquele like no começo do vídeo aí Se inscreve no canal se não for inscrito Tamo junto Nesse vídeo pessoal, vou mostrar a vocês aqui uma novidade do servidor Um tipo de patrocínio né, que o servidor fez pro meu canal aí E como vocês notaram ali ó, ao fundo do vídeo Tem ali um outdoor fazendo a propaganda do meu canal Pessoal, vamos olhar direitinho Olha aí galera Canal Castelo a mais que aí Com os detalhes aí da banner E com os detalhes ali de alguns vídeos Deixa eu guardar a arma aqui E é meio que uma propaganda galera Um outdoor aí 3D tá galera Negócio massa aí, gostei muito aí É, esses outdoors aí foi colocado em Algumas cidades também principais Além das vias principais Foi colocado aí Em algumas principais cidades Beleza galera Vamos mostrar pra vocês aí galera Vamos lá hein Partiu Estamos aqui se aproximando de mais um outdoor aí pessoal Olha só que lindo Olha isso galera Estamos aqui ainda na via principal Aí sim hein galera E é dos dois lá da propaganda hein galera Quem vem e quem vai hein Show de bola hein galera Mais um outdoor aí ao longo da rodovia Olha aí galera Vamos passando direto Que show galera Olha isso Tamo junto Servidor Black Hat atualmente aí Um patrocínio Feito pelo servidor aí galera Tamo junto hein Valeu mesmo hein galera 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 estamos nos aproximando aqui De uma das principais cidades Aqui da ilha de Altis Que é a cidade de Atira E logo na entrada da cidade galera Já encontramos outra placa aqui Olha aí outro outdoor Show de bola galera Olha isso velho Olha a estrutura Desse outdoor galera Tamo junto hein Isso aí galera Se prolonga pelo mapa inteiro Cada cidade principal Cada via principal Tem um outdoor Beleza galera Vamos entrar aqui na cidade de Atira Tem uma praticamente lá no centro Hein galera Já na entrada da cidade galera Já dá pra ver mais uma placa aí do canal Mais um outdoor aí do canal galera Olha isso galera Pessoal tá de parabéns Muito obrigado mesmo Show de bola Tamo junto hein galera Mais um outdoor aí Aí sim hein galera Tá chegando aqui um helicóptero rebelde Vamos dar uma olhada Parece que a galera já sabe que eu tô no servidor E vamos dar um salve galera E se mexer com nós A bala come Dança aí Se mexer com nós A bala come Se mexer com nós A bala come A bala come Uh Se mexer com nós Então é isso aí galera Tamo junto Deixa o like aí Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve no canal Pra fortalecer Batendo aqui Continência Tamo junto Muito obrigado aí Pro servidor aí Black Hat Aí tem feito Esse patrocínio aí Essa homenagem aí Para o canal Valeu galera Compartilha o vídeo aí Pra fortalecer Recomendo o canal aí Pra seus conhecidos Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau